Cena 1, take 780 O que é isso aqui gente? Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Isso aqui não, pelo amor de Deus, o embala embrulha pra viagem Eu poderia estar agora comemorando com os meus 10 mil seguidores Mas, diferente de muitos famosinhos por aí, eu sou totalmente contra a aglomeração Então eu estou aqui festejando, sozinho Esse momento lindo, esse momento especial pra nós aqui do canal Geração de Samuel Então pode vir o bolo, vamos comemorar A minha produção já está preparando Super, super, super Cuidado, cuidado pra não seguir Gente, vocês vão ficar assim Gente Não, ó Tá pegando fogo bicho Chama o bolo lá Pode vir o bolo, vamos comemorar bastante esses 10 mil K Gente, tá aqui ó Vou deliciar essa delícia sozinho Vocês merecem tudo isso aqui Mereciam estar comendo comigo, participando comigo aqui agora Mas, como eu sou totalmente contra a aglomeração E no momento de pandemia nós temos que comemorar sozinhos, ok? Então vocês merecem tudo isso que eu fiz aí pra vocês E vocês continuem aqui Compartilham, curtam, se inscrevam Manda pra quem você quer aí E vamos comemorar 10 mil K do canal Geração de Samuel Esse vídeo é um oferecimento do patrocínio aí do meu amigo Do arroba Confeitaria Uel Sigam aí, ó Vocês querem encomendar um bolo personalizado Tá aqui o meu bolo todo tematizado Com o tema Geração de Samuel Tem aqui o meu avatar E encomendem lá, gente Sigam ele que ele faz um trabalho excelente Agora deixa eu deliciar essa delícia que tá esperando só por mim Então, assim, como em toda a comemoração Vamos mandar pra dentro essa belezura aqui Gente, eu não, 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 não mando nada de Gente, o meu primeiro pedaço vai ser pra você aí, ó Atenção, o primeiro inscrito O primeiro inscrito que se inscreveu no canal Geração de Samuel Tô quase derrubando esse pôr É isso aí, gente Pra você, meu amigo inscrito Você, meu inscrito, merece Toma aqui, ó, tô comendo por vocês Então, tô aqui muito triste Porque eu poderia estar comemorando com os meus 10 mil inscritos Mas Assim como em toda a festa Hummm 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 Que delícia Produção Produção, cadê minha córra? Como é que eu tô pensando? Isso, é Vamos Vamos festejar 10 mil inscritos Valeu, Geração de Samuel Samuel Comemorem daí que eu comemoro daqui, tá bom, gente? Muito obrigado De verdade Vocês são maravilhosos Meus fãs Meus 10 mil seguidores E vamos Bora pro 100k, beleza? Quero comemorar com a placa com vocês, tá bom? Geração de Samuel Geração de Samuel Compeu Combina Geração de Samuel Beijo Geração de Samuel F llama Lince E